Nossa Senhora das Coisas Impossíveis que procuramos em vão Vem, soleníssima, soleníssima e cheia de uma vontade oculta de solucar Talvez porque a alma é grande e a vida é pequena E todos os gestos não saem do nosso corpo E só alcançamos onde o nosso braço chega E só vemos até onde chega o nosso olhar In my dreams, you never let me go 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 E aí E aí